Eu virei o babão-bobão pequenininho, agora eu vou virar o babão-bobão grandão, buuuu! Eu corro e eu paro. Gente, eu vou fazer corro e paro. Vem cá, todo mundo me vê, vem cá. Aqui, eu aqui. Babão! Ó, eu vou mostrar, tá bom? Ó, esse é o parado estátua. Uhum. Eu corro e eu paro. Corre! Eu corro. Não, eu tô caindo. Estátua, corre! Agora eu vou virar o babão-bobão de outra cor. Eu vou ser o babão-bobão amarelo. Vem cá, pra todo mundo ver eu virando o babão-bobão amarelo. Eu corro e eu paro. Achei! Agora eu vou fazer corro e paro de amarelo. Aqui, ó, de amarelo. Babão-bobão amarelo. Eu corro e paro. Agora eu corro. Olha, o babão-bobão amarelo é cansado. Ele não corre. Ele para e ele anda. Parou! Não mexe. Eu sou mais rápida que ele. Agora anda. É porque ele é cansado. Ele é cansado. Parou! Não mexe. Agora anda. Ah, parou! Agora anda. Ih, gostei. A gente já virou o amarelo e a gente já virou o azul. Agora a gente vai escolher o outro. O outro é esse daqui. Esse daqui é o verde. Só que ele não é verde. É o boneco de posto. Não. É aquele verde. Só que esse verde ele virou de madeira. Ele virou uma árvore. E ele tem balão amarrado. Árvore! Viu? Esse daqui, ele, os braços dele parece uma corda. De pular corda, não parece? Ele fica olhando. Parece de uma árvore mesmo. Parece de um efeito de massinha. Está molendo. Pronto. Agora eu vou mostrar o outro que está faltando. Vem cá. Tá bom! É a lagartixa. Só que a lagartixa aqui vai ganhar 5 milhões de visitas. Que é a lagartixa. Ela é amarela. Olha! A lagartixa, gente, ela dorme e fica brava, tá bom? Dormir. Cadê ela dormindo? Se chegar perto, fica brava. Acorda, lagartixa! Vou fazer de novo. Dormir. Dorme. Acorda! Acorda, lagartixa! A lagartixa dorme. Ela dorme. Dorme. Acorda! Acorda! Eu gosto da lagartixa porque ela dorme e acorda. Ela dorme e acorda. A gente já virou a lagartixa. A gente já virou aquele que tem o braço de corda. Já viramos também esse babão bobão que troca de cor. O patinho, patinho amarelinho do bocão. O rosa, o babão amarelo. Já viramos o cientista. E está faltando só mais esse. Que é o babão bobão.exe. Esse é borne? Agora eu vou mostrar para vocês aonde fica o babão bobão.exe. Cadê? Todo mundo me segue, tá bom? Para a gente virar o babão bobão.exe. Eu vou mostrar para todo mundo onde fica o babão bobão.exe. Está todo mundo atrás de mim, né? Sim! Porque eu vou mostrar onde fica o babão bobão.exe. A gente vem aqui e vem atrás de mim que eu vou mostrar onde fica o babão bobão.exe. Tá bom? Porque eu sei, tá bom? Eu sei quem é, né? Eu sei quem é, viu? É. E eu só vou contar para quem é meu amigo, tá bom? Para quem é meu amigo, tá bom? Tá bom? Tá bom? Meu amigo, tá bom? Tá bom. Aí aqui, vem cá, tá bom? É o segredo, tá? É o segredo, tá bom? Tá bom, ok Não pode contar pra ninguém não, porque é o segredo, tá bom? O Arthur também não vai contar não, porque ele é meu amigo, ele não conta não Aqui ele, gente, é o Babão Bobão AXE, viu? Olha! É só a gente passar nele agora, passa nele, vai, passa nele Peguei! Peguei também! Peguei! Todo mundo pegou o Babão Bobão AXE? Pegou? Agora a gente vai conseguir se transformar no Babão Bobão AXE E eu acho que vai ser o meu preferido Vamos todo mundo agora voltar pra gente virar o Babão Bobão AXE Vem! Todo mundo volta comigo, vem! Pra gente virar o Babão Bobão AXE O Babão Bobão AXE Aqui ele, ó A gente agora vai virar Vamos todo mundo, vem todo mundo Vira! Vira o Babão Bobão Babão Bobão AXE Eu virei! Eu tô quase virando Virei! Agora é minha vez de virar O Babão Bobão pisou em mim Não virei não Aí virei agora Olha, gente! O Babão Bobão AXE Esse foi o meu preferido, gente, não foi? Também! Olha, gente, o Babão Bobão AXE Que legal ele é! Ele é legal, né? Não, tá! Não lembro, então legal Olha a cara dele! Olha a cara dele! Tem um bocão, né? O bocão dele, ó E esse aqui não é Babão, não Ele só é Bobão, não é? Porque ele não é Babão Vamos fazer corre e para com ele Ele para Bobão sem baba Ele corre, para Ele é o Bobão malvadão Sofia, você fala para e corre que eu faço, tá bom? Vai, Sofia, vai Vai! Corre! Corre! Para, para! Parei! Parei, parei! Parei! Corre! Fala, para, Sofia! Eu tô cansado! Para! Parei! E gostei do Babão Bobão Agora nós voltamos no jogo de achar o Babão Bobão Azul A gente já achou um montão de Babão Bobão Azul Eu sei onde fica o Babão Bobão Pequeno Só que tem novos para a gente achar Tem até esse Babão Bobão Azul mutante! Eu quero ver! E a gente vai ver onde acha Niki, você sabe onde acha o pequeno, não é? Eu sei! Aham, eu sei! Então, todo mundo agora É o seguinte, o Babão Bobão Clica no menu que a Niki vai mostrar para a gente Niki, conta! Ó, vou mostrar alguns que tem aqui pelo caminho Ó, vem A Niki vai mostrar alguns que tem no caminho Eu sou pequenininha, mas eu tô aqui 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 Tem um aqui em cima Ô Niki, você ficou pequenininha, o Babão Bobão Pequeno? Olha! Pequeno, Niki! Tá muito pequenininha Olha que bonitinha, gente É o Babão Bobão Pequenininho Pequenininho Eu gostei Tem um aí Aqui é o Babão Bobão Mutante, gente Todo mundo pega esse, tá bom? Pegue! Tá bom! Aí eu vou ensinar onde pega todos Ali tem a coroa Aqui tem mais um Aqui, olha A Niki vai pegar esse aqui Esse aqui é o Babão Bobão Zumbi Isso Fica mais rápido, vocês Ah é, vamos rápido, tá bom? Vamos rápido Ali, ó Agora a Niki vai falar onde tem outro Pô, ele tem um parque de diversões Um parque de diversões Ó, caramba, na Rota Gigante Aqui tem mais outro Nada, dá para virar Babão Bobão Aqui Pera, Niki, pera Que volta, eu não estou vendo nada Aonde que ficou aqui? Aonde que ficou aqui? Aqui eu não sei não Mas eu sei onde tem outro lugar Aqui tem um vermelho Pronto, peguei o vermelho Ah, verdade Niki, aonde que fica agora? Mostra, mostra Ó, tem mais um aqui dentro Tem outro aqui dentro Esse labirinto aqui Ó, dentro do labirinto aqui Olha É um transparente, eu acho É, ó É difícil passar para o labirinto, né? Olha, gente, ó Babão transparente Eu quero ver como é que é É, aqui, ó Pegou? Peguei também, peguei Ah, tem mais um de gatinho aqui, ó Olha o pequenininho O de gatinho? Cadê? Olha o pequenininho, gente Eu gostei mais do pequenininho É, olha o pequenininho Eu não gostei, olha Olha o pequenininho Ele é tão bonitinho Olha o pequenininho Olha o que bonitinho Olha o É de gatinho É de gatinho Tem de gatinho Cadê o babão bobão de gatinho? Tem outro aqui Olha, tem um babão bobão queixãozinho E cadê o babão bobão gatinho? Tem um aqui em cima no... Aqui, ó Tem um babão bobão gatinho Aqui, ó O bebê O bebê verde Me espera que eu não tô vendo nada Cadê o de gatinho? Olha aqui o de gatinho, Lox, aqui embaixo Aqui, ó Nossa, Vinha vai mostrar o de gatinho Aqui o de gatinho Peguei o de gatinho Não Eu não ganhei o de gatinho Não, por que eu não ganhei o de gatinho? Aqui tem outro Aqui tem outro aqui no meio Ó, tem um de vacina Vacina? Vacina? É, os vacina Tem um lá que eu vou descorrega também E aqui Oi, gente Vamos lá virar babão bobão Aí depois a gente pega mais, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Primeiro eu quero ver o babão bobão O meu preferido Que é o mutante Esse é o meu preferido Olha o babão bobão mutante Mutante Viu? Viu que legal, Rir? Ele sem correr Puh, 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 puh Eu quero ficar... Correndo Brrr, 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 brrr Gostei Aí a gente pode virar também O verde zumbi Virei o verde zumbi E gostei Olha esse gatinho Agora vou virar o gatinho Cadê o gatinho, Sofia? Mostra o gatinho O gatinho tá aqui, ó Aqui embaixo Olha, gente Tem esse vermelhinho aqui, ó Esse vermelhinho Ah, mas ele não quer deixar eu entrar Eu quero ver o gatinho Gatinho, gatinho Mostra o gatinho, gatinho Esse é o gatinho, gatinho, Sofia? O gatinho, gatinho Ai, o gatinho Agora eu virei o gatinho, gatinho Olha Minhau 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 Todo mundo gostou do minhau do gatinho, né? Minhau 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 Agora eu quero virar o pequenininho Que é o meu favorito Eu também Ele é muito bom Aqui Aqui Ele é o meu favorito Olha o pequenininho Olha Que Bonitinho Gostei O gatinho é mais bonito Não Mais bonito é o pequenininho Não Eu gostei de virar o pequenininho Babão Bobão Super Boa noite 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 Tchau, tchau.